E aí, Kerebo! Beleza, né? Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E, galera, dessa vez vamos de Mortal Kombat 1 do Arcade, mano. Vamos começar aqui com o Scorpion, vamos ver se a gente consegue zerar. Lembrando que aqui, velho, que esse Mortal aqui é a melhor versão, eu não queria jogar o do Super Nintendo porque tem censura e tal, não sei o que. E vamos direto aqui porque o bagulho é louco, mano. Toma, toma. Beleza, mano. Então aqui a gente vai tentar zerar com ele aqui. Com o Scorpion. Que esse jogo aqui da máquina fez sucesso, pacas. Ô, toma. É, o primeiro aqui vai ser... O que é o seu? Ô. Não é nesse, é esse. Estou vendo os botões. Estou jogando aqui sem treinar, tá ligado? Sem treinar já vai um Fatality Monstrinho. Então eu peguei aqui, abriu o jogo e já fui jogando aqui. E na época isso aqui era sensacional. Até hoje eu acho legal, né, mano? Até hoje, mano. Eu não lembro de ter... zerado... zerado esse aqui... na máquina, velho. Eu lembro... Eu lembro de ter zerado super intenso. Super intenso esse zero e tal. Porra. Ô. Ô, louco, mano. Caraca, velho. Que cara idiota. Já perdi a primeira aqui. Deixa eu te concentrar, velho. Eu só não posso... Ô, Ravel. Você viu quem aqui tá pelando, hein, velho. Parece que ele adivinha o que eu vou fazer. Como? Meu Deus. Meu Deus. Vamos de Sub-Zero. Já perdi a primeira aqui, já, velho. Fazer esse esqueminha aqui, ó. Vai defender na última, do que? Isso é burro. Você ganha a vitória. Fale. Excelente. Boa. Calma, Luciano, calma. Toma. Fatality. Tops. Só não tava conseguindo agora a Sônia. Ah, só faz aqui a do Gun. Você dá um ganchinho. No final, se eu não gancho, você joga ela lá. Toma. Fluminous Victory. Era legal. Antigamente eram os Contra, velho. Tinha cara que não deixava entrar contra. Toma. Rogela aí, ô. Olha lá, aqui você dá um gancho e ela... Vai lá embaixo. Aqui eu não sei qual que é o botão aqui. Aperta. Excelente. Johnny Cage agora, hein, mano. Começa a apelar o Johnny Cage. Toma. Toma. Tem até um ganchão, hein. Eu não sei como pegou esse gancho aí. Não entendi nada. Não entendi nada. Bora. Eu não sei por que outros caras não defendem assim, ó. Calma, garoto. Calma que ele me dá uma voadora, velho. Lanca a cabeça do menino. Isso aqui era impressionante na época, mano. Era muito bom. Muito bom. Comenta aí se vocês jogaram no fliperama. Um fight. Calma aí, cara. Só pelão. Ah, errei o bagulho. Não. Ah. Perdi. Perdi. Bora. Calma. Pegou. Toma. Excelente. Já era, filho. Já era. Só possível. Um a um. Pelha da pele. Oh. Meu Deus. Ah, não. Deve ter perdido, velho. Perdi de bobeira. Sabia que ele ia fazer isso. Vamos de sub. Vamos de sub. Sub zero. Falt. Ele sempre faz isso, velho. Não deu. Não dá tempo de pular. Porra, Kano. Tá tirando, velho. Tomei uma banda. Caramba, velho. Toma. Não defendeu. Boa. Asteira na hora certa. Toma, idiota. Oi, eu dei um bico de nele, velho. Toma. Boa. Toma, idiota. Manquei sua cabeça. Vai pagar a mão de você, besta. Tava com saudade de jogar esse jogo, hein, mano. Eu fiz a série do Street Fighter aqui no canal também, mano. A série, sim. Eu joguei com... Eu joguei com alguns personagens, né? Ah, esse é o tapelão do caralho. Valeu. Toma, boca. Isso. Sub-Zero wins. Leva o primeiro, mano. Ele deu um bico na cara dele, velho. Agora pegou um gancho do... Oh, defende. Tá louco, velho. Fatality. Sub-Zero wins. Fatality. O do mortal é o primeiro... É o primeiro que eu tô fazendo aqui, velho. Depois eu vou fazer do 2, do 3. Só que o 3 eu tenho que treinar. Do 3, o teammate eu gosto. Mas tem que treinar os combos, velho. Que eu não lembro. Oh, ai, ó. Eu não tô conseguindo dar essa rasteira aí, velho. Porra, aí. E os Zedões. Não, apertei errado, botão. Porra, mano. Tá pelando aí no gelinho. Sai, velho. Sai de perto, mano. Pô, só fica dando soco. Porra, agora me deu uma invertida, hein. Ai. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com o gelito nele. Ai, meu Deus do céu. Toma. Hã? Porra, mano. De pertinho assim. Nossa, tomei. Ah, velho. Perdi. Eu não tô conseguindo dar a rasteirinha, velho. Vamos de novo com ele. Só psíodo. Agora eu solto no peito, velho. Meu Deus. Toma uma ajoelhada. Olha o Shang Tsung lá, só de olho, mano. Eu nem lembro que eu mato esses caras, velho. Vai acertar, né? Acerta o gancho. Toma o gancho. Boa. Boa. 30, 30, 30. Sub-Zero. Win. Fatality. Fatality. Agora é 2, mano. Agora vai azedar. Nossa senhora, ô morcego. Calma aí, velho. Ah, como que atravessa assim? Como que atravessa assim? Atravessa magia, mano. O maluco é mágico. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, tomou espanco, velho. Esse cara... Caraca, velho. Tomando espanco desse maluco. Sub-Zero. FIGHT. FIGHT. Excelente. Calma, velho. Eu tenho ganhadeira assim. Ah, velho. Agora eu posso tomar um soco da... Ah, ela me deu arrasteidas. Ele me deu um... Calma, dura. Beleza. Uh. Calma. 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 Ah, velho. Aí não, hein. Boa, 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 boa. Boa. Biremo dela aqui. Vantagem, vantagem. Boa, garoto. Porra. Não soltou o bagulho aqui. Não soltou o bagulho aqui. Porra. Calma. Vai no esqueminha. Infelizmente, eu só... Ah. Errei. Mas tá bom. Ganhamos, ganhamos. O Dory King fica aí. Dois canos? Por que dois canos, mano? Agora vai ser um apelo. Eu vou usar o mesmo esquema, mano. Eu vou usar o mesmo esquema, mano. Calma aí, parceiro. Nossa senhora. Só me deu uma só. Ele defendeu e foi. Eu sabia que ele ia dar isso, velho. Beleza. Beleza. Mentira! Toma um socorro no peito, velho. Toma um socorro no peito. Calma, calma. Primeiro tem que ser assim, velho. Opa! Ai, tomei um gancho. Toma um gancho. Muito bom. A espinha do cara, do Scorpio, parece uma corrente. Pede seu might. Ai sim, mano. A boca é monstro, hein. Vamos para os dois últimos, depois... Goro! Eu que tenho que dar um soco, velho. Eu que tenho que dar um soco. Calma. Meu Deus. É o burro que tá fazendo barulho ali, mano? No final? Bom, bom. Tô me afatada no peito já. Toma aí, ô. Toma aí, ô. Toma na bota. Não! Já chega chegando, vem. Toma. Ah, eu defendendo, velho. Tirei pelas costas, velho. Toma. Agora eu grudar, irmão. Agora eu não sei nem como detonar ele, mano. Aí, ô. O bicho já começa a pegar aqui. Vai! Não, mano. Ah, velho. Aí não, né, Goso? Tá pelando, velho. Dá uma congeladinha aí, ninguém quer, né? Pô, eu dei soco nele. Para! Não dá pra ficar, não. Porra, velho! Ah, aí não dá, né? Aí apela, né? Meu Deus, velho. Ele não toma o rasteiro. Tá bom, tá bom. Tá bom, é isso que você quer. É isso. Boa! Só não pode defender. Fica defendendo que não é um louco aí, não, velho. Boa! Agora o Shang Tsung agora, né? Não sei como mata ele também. Ixi, o Shang Tsung todo bugado. Meu Deus do céu. Olha o sangue defendendo. Defendendo, hein? Pô, deixa eu chegar perto dele. Ah, agora sim, né? Virou o Goro, velho. Acabei de lutar com ele. Deixa eu chegar perto. Tem que ficar perto dele, mano. Olha o sangue, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Que louco. Sub-Zero. Fight! Que louco! Tiago! T wilco! Ah! 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 Ah, não nem me perda! Ah! Nenhuma, vamo ver Tá Ah, mano Boa, aí sim, cara Nossa, que louco, velho Eu nem lembrava de ser, tá vendo? Era muito legal, velho Está aí, final do Mortal Kombat 1, mano Aí, sub-zero Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Comente aí se vocês já jogaram Se vocês não jogaram Se vocês é da época do Arcade Comente aí, deixa o like Se inscreva no canal se você não for inscrito E compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos Que ajuda bastante o canal, beleza? Muito obrigado, valeu E até mais Johnny Cage Kano Raiden Lu Kang Scorpion Sub-zero Sonya Não Não Transcrição e Legendas Pedro Negri